Preciosa conta para César que foi Rui que tentou contra sua vida Tudo acontece quando Preciosa descobre tudo Então ela marca um encontro com o pai em um restaurante chique E diz, papai, quem te viu, quem te vê, hein? O senhor ainda dá pro pedaço Não sei como a mamãe deixou o senhor pra ficar com aquele mero César diz, é minha filha, eu me garanto Por que você me chamou aqui, Preciosa? Pra um almoço entre família que não foi, né? Preciosa diz, eu descobri que foi o Rui que tentou contra sua vida, papai E tenho provas para o senhor fazer o que quiser com esse idiota Merreca descobre que foi Preciosa que matou seu irmão Gêmeos Tudo acontece quando ele conta para Luna que está atrás de justiça E que veio atrás de justiça por conta do seu irmão Gêmeos Gêmeos revelando assim um segredo Então, ele começa a investigar e chega na conclusão que foi Preciosa que matou E por esse motivo, ela se espanta sempre quando vê ele Ele chega para Preciosa e diz Eu já sei que você matou meu irmão Preciosa diz Você tá maluco, Merreca? Que irmão? Você tá louco? Merreca, nesse momento, aponta O celular diz Esse daqui Você conhece? Preciosa diz Você tá precisando de um psiquiátrico, né? Esse daí é você, Merreca Preciosa fala Não é você? Então... Os seus irmãos Gêmeos do Caio? Merreca, com ódio no coração Diz para Preciosa Você vai pagar pelo que você fez com meu irmão Ou eu não me chamo? Merreca Irmã da Maria Navalha Aparece Tudo acontece Quando Raimunda aparece na novela Ela diz Oi Maria Navalha Nesse momento Maria Navalha Fica chocada Ao ver Raimunda A sua irmã E diz Raimunda? É você mesmo que tá aqui? Raimunda diz Claro Eu vim passar os dias Com a minha irmãzinha Com a minha aluna Que eu vim tá grande Nunca mais ver essa menina E você continua morando aqui, hein? Maria Navalha Maria Navalha diz Sim Eu continuo morando aqui E eu não sabia que você ia aparecer assim Do nada Raimunda diz Tô precisando de dinheiro Maria Navalha Eu estou precisando de grana E você vai me dar Se não eu vou contar aquele segredinho Que eu escondo de você Ou você vai encarar Francisco se declara para a aluna Tudo poderá acontecer Quando Francisco diz Para a aluna Que está apaixonado Ele começa a se apaixonar por ela E se aproxima dela Cada vez mais Em um certo momento Luna percebe Que ele está olhando muito pra ela E pergunta O que foi, Francisco? Por que tá olhando assim pra mim? Francisco diz Porque você é muito gata Você é muito linda E gostosa também E eu Estou gostando muito de você, Luna E eu Estou apaixonado Luna, nesse momento Percebe que ele não está brincando E fica toda séria E não fala nada Miguel se desabafa com Luna E revela o que sofria No colégio E por que ele Ficou tão assim Tudo poderá acontecer Quando ele percebe Que ama Luna de verdade E diz pra ela Você acha que eu Só porque sou rico Eu nunca sofri Não é, Luna? Mas Não é bem assim Eu sofri muito Eu sofri muito preconceito E fui chamada De filhinho de papai Luna, eu sofri Bullying no colégio Luna, me jogava Na privada Me jogava na privada Eu não gosto De falar mais disso Luna diz Calma Eu Eu só falei Que você nunca Sofreu preconceito Porque você Não é negro Sabe? E a gente Sofre muito preconceito Ainda mais De pessoas Que da direita Ele diz Eu sofri muito Eu sofri muito Do bullying Eu sofri muito Na vida E jogava na privada Luna Me maltratava De uma forma Horrível E eu quero esquecer Tudo isso E por isso Eu Fui embora Do Brasil Para me esquecer O que eu sofri Preciosa Montebello Vai descobrir Que foi colocada Na maternidade Por Luna Tudo poderá Acontecer Quando a preciosa Montebello Vê a aproximação De sua mãe Bebel Com Luna E diz Não pode ser Bebel Bebel diz Filha Desculpa Porque eu estava Próxima Da Luna Mas você Mas você sabe Que eu Acabei de descobrir Que ela é minha filha Que foi colocada Na maternidade Preciosa Diz Mãe A senhora não pode Contar pra ela Eu sei Eu sei que não sou Sua filha Verdadeira Mas aconteceu Mãe Foi o Foi o mundo Que deu voltas E viu que eu Mereço mais Dinheiro Riqueza Ser uma pessoa Milionária Uma pessoa Que Que joga Luxo Que Que espalha Gramor Do que ela Entende Mãe Então eu Mereço Aonde eu Estou Eu sou A merecedora De tudo Que eu Tenho E não é Uma Luna Que vai Tirar Esse Grangor De mim Eu sou Uma mulher Fina Preciosa Entra No quarto Da sua Mãe Em um Certo Momento E pega O documento Que prova Que ela Foi Colocada Na maternidade E diz Ninguém Vai saber Mamãe Ninguém Nesse momento Bebel Chega ali E diz Filha O que você Está pretendendo Fazer Preciosa Você está Pretendendo Que mau Documento É isso Preciosa Diz Acertou Mamãe É isso Mesmo Que eu Estou Pensando A senhora Não pode Contar Para Para Luna Que ela Foi Colocada Na maternidade E que A senhora É a mãe Dela Eu preciso Tomar Uma atitude Porque Se não A senhora Vai tomar Né A senhora Pode botar Tudo A perder Eu até Te mato Mamãe Mas A Luna Nunca Vai descobrir Que ela Foi Colocada Na maternidade Porque Eu não Quero Desculpa Porque Eu estou Te ameaçando Mas É só Um aviso Mamãe É só Um aviso Bebel Diz Filha Você está Me ameaçando De morte Como Você se Uso Preciosa Como Você se Uso E ameaçar Eu A sua Mãe Preciosa Fala Não Tô Nem aí Mamãe Não Tô Nem aí Que a senhora É minha Mãe Por dinheiro Eu faço Qualquer Coisa Já Basta Que aquela Bastarda É a Minha Irmã E agora Ela vai Descobrir Nesse Momento Ela pega O documento E toca Fogo Bebel Grita Dizendo Que não E ela Diz Pronto Mamãe Já era O documento Que provava Que Supostamente Eu fui Colocada Na maternidade Pela Maldita Da Luna A senhora Não vai falar Mais nada Pra ela E agora A gente vai Atrás Do tesouro Esse tesouro Mamãe Vai Trazer Muito Dinheiro Pra gente E a senhora É viciosa Assim como eu Uma coisa Que a Luna Não é Acredito eu Que a senhora Não ia Suportar Conviver Com ela Porque ela Não é Como Com a gente Ela Não tem Ambição No dinheiro Ela Não tem Ambição Em ouro Tesouro Mamãe É isso Que a gente Merece Muito Diamantes Bebel Resolve Fazer O que Preciosa Quer E se Afasta De Luna E Que 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 Por Di Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto